Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathanael, sou biólogo, professor de biologia e muito apaixonado por botânica, como vocês já sabem, né? Olha só gente, hoje eu vou trazer uma dica, né? Pra assinar algumas dúvidas de alguns clientes meus, colegas também, que perguntam muito sobre essa planta linda que tá aí nesse painel. Olha que fantástico, gente, maravilhosa, né? As nossas queridas calanque ou calanchói, como o pessoal comenta por aí, tá? Tá? Primeiro eu já quero dizer que eu tava com saudade de vocês, nunca mais tinha postado vídeo, já tem alguns diazinhos aí, né? E segundo, gente, eu vou pedir pra vocês que se inscrevam no canal, é muito importante, eu vejo muita gente assistindo, mas não se inscreve. Se inscreva aí, gente, é de graça, tá bom? Não custa nada e faz um bem danado pra gente que produz material, tudo bem? Olha só, as calanchói, tá? Calanche ou calanque, mas o correto é calanque, tá gente? É uma planta da família das suculentas, tá certo? E ela produz essa floração aqui, das suculentas é a mais conhecida, só que muito gente não sabe que essa planta é uma suculenta. Ela tem uma variedade de cores muito bacana, olha aí, amarelo, rosa, laranja, branco. Tive que pausar aqui um pouquinho porque chegou uma menina aqui, ó. Branco, rosa, clara, laranja, vermelho. Gente, essa é uma planta que você deve ter em casa, nem que seja um períodozinho do ano, tá bom? Mas olha só, a dúvida é essa, tá gente? Essa planta, depois que eu levo ela pra casa, no supermercado, a flor não vai durar eternamente. Essa floração dela é muito linda, mas ela tem um período, tá certo? Então depois de um períodozinho ela vai, a florzinha vai secar e obviamente vai morrer, tá bom? E o que você deve fazer quando tiver com essa planta em casa? Ela secou, você vai lá, tira as florezinhas que estão mortas, vai tirando, né? Pra não deixar elas estragarem. Tira todas as florezinhas que estão mortas, tá bom gente? Até que ela acabe toda a floração. Acabou toda a floração, você limpa ela aqui embaixo, ó. Limpa ela bem aqui, tudo bem? Pega o vasinho dela aqui, ó. Muda pra um vasinho maior, esse aqui é um vasinho pote 11. Ela é bem pequenininha, é 11 porque é 11 centímetros de boca. Muda pra um pote maior com a terra boa, terra vegetal de preferência. Adubado com farinha de osso e torta de mamona pra estimular novamente a floração, tá certo? Sobre o ambiente dela, gente, essa planta ela é uma planta que pode ser adaptada gradativamente ao sol, certo? Aqui elas estão, ó, meia sombra que ela simula a sombra de árvores, tá certo? Esse sombritezinho aqui, ó. Mas em casa ela pode ficar tranquilamente numa área, numa varanda, sem problema nenhum. E aos poucos você pode ir adaptando ela ao sol pleno, tudo bem? Bom, ela pode ser plantada em chão ou em vaso, tá certo? Desde que seja bastante adubado e o solo bem drenável. Falando em drenável, é aquele que deixa a água ir embora com facilidade, tá certo? Essa planta ela não gosta de muita água, ela não gosta de ser encharcada, tá certo? Então vamos lá, só reprisando rapidinho. Comprou? Não põe ela no sol direto, deixa ela primeiro se aclimatar na região e ficar de boa, tá certo? Começou a morrer as flores? Você belisca e tira todas as florezinhas. Passou um tempinho? Muda pra um vaso maior com a terra bem adubada, tudo bem? Pode ficar em meia sombra ou sol, mas se você for colocar no sol tem que adaptar, tudo bem gente? E é isso, o resto é só cuidar, dar carinho para nossas plantinhas que elas vão ficar lindas e maravilhosas. Gente, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, valeu!